Aí, aí, olha quem chegou, olha quem chegou, é o DJ R&M DJ G-Briza, porra, só beat cheio de brisa, porra DJ R&M, solta a putarinha Caralho, DJ G-Briza, que bom Mamai, não resisto, que cantação Novinha do Atares, faz um baquete bom Novinha do Atares, faz um baquete bom Então vem de boca e faz um baquete bom Atares, faz um baquete bom Atares, faz um baquete bom Você fica louco, porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mais da bunda, pros caras entortam o pescoço Isso é gostoso, seu botão, meu lontinho Acendendo, bobo, fome de novo, vai com a raiva Atares, tudo, bota, 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 bota Bota, 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 bota Tô mandando tapão no rabo Ninguém me forçou Eu vim pra safra Desentro não é treta de abate Só pra dar absurdo Tô mandou, 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 mandou Tô mandou, 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 mandou Tô mandou, 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 tá pão no rabo Tô mandou, 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 tá pão no rabo Aí, aí, olha quem chegou, olha quem chegou É o DJ R&M Caralho, DJ R&M Caralho, DJ G-Briza Que brisa Mamãe, não resisto Que cantação Novinha do Atares Faz um boquete bom Novinha do Atares Faz um boquete bom Então vem de boca e faz um boquete bom Tom, torororom Faz um boquete bom Tom, tororororom Faz um boquete bom Fica louco porque eu sou linda de rosto Eu não preciso mais da bunda pros caras Então toca esse coss Ah Me sei gostoso seu botão Meu lente mas cê abre é meu bolo Faja de novo, Michael Hatt E bota tudo Pota... Porque a bondura agora deu uma sossegado Mas se vacilar eu volto pra na cachorrada Bota, 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 bota O D-BZ que ele quer, claro que pode ser postado Estou de quadro lá no quarto Tomando, tá bom no rabo Ninguém me forçou Eu vim pra safadas Eu tô na treta de abate Só pra dar a bicicleta Tomando, mandou, mandou, mandou Tá bom no rabo Tomando, mandou, mandou, mandou Tá bom no rabo Que brisa! Mandou, 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 mandou da poma rada Mandou, 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 mandou da poma rada Aê, aê, olha quem chegou, olha quem chegou DJ R&M Carai, DJ G-Briza Que brisa! Eita, porra!